Olha a cena aí, olha a cena aí, deixa eu trazer Betinho Nascimento na tela do povo, cadê Betinho? Vai Betinho, vai Betinho! Ó, deixa eu voltar, deixa eu voltar aqui, vai com o Betinho, vai com o Betinho, vai! O assalto aconteceu no início da tarde desta sexta-feira, em um correspondente bancário que fica aqui na Avenida Cruz das Armas, em João Pessoa. Imagens de um estabelecimento que fica ao lado deste correspondente bancário, mostram dois homens chegando. A princípio, o homem de boneco, máscara, camisa preta, mochila nas costas, ele passa em frente ao estabelecimento. Na sequência, aparece o outro, que está com a farda, aparentemente de uma empresa aí, que realiza obras. Ele fica em frente ao estabelecimento vizinho, no celular e também está de máscara, possivelmente aí, combate, não era contra a Covid, na verdade, era só para se esquivar, se esconder atrás dessas máscaras. Na sequência, imagem já do correspondente bancário, mostra que um dos homens vem acompanhando a funcionária aqui do meu lado esquerdo e entra no estabelecimento. Neste mesmo momento, o que está fardado, possivelmente dando um suporte, um apoio, entra acompanhando tanto a vítima quanto o outro bandido no correspondente bancário. Esse fardado vai direto para o balcão, já o outro fica conversando com a funcionária aqui na entrada do estabelecimento. Eles não conseguiram roubar muita coisa, mas quando viram que não iam levar, de fato, coisas aqui do próprio correspondente bancário, eles começaram a fazer um rapa na vítima, que ficou aqui quase na entrada. Levaram o smartphone, levaram o celular, cordão e também a aliança. Na sequência, eles saem do local, inclusive o que estava fardado, saem um pouco antes, mas depois os dois acabam passando e são vistos também através das câmeras do circuito de segurança do estabelecimento vizinho ao correspondente bancário. Eles deixaram o motocicleta bem aqui na esquina e depois fugiram. Mas só com essas imagens que a polícia já está de posse, vão conseguir achar esses homens e prendê-los após esse crime que aconteceu aqui em João Pessoa, no bairro de Cruz das Armas. As imagens são de Marcos Rodrigues, Betinho Nascimento, para a TV do Baú. Eita, Betinho, é assalto em todo canto, quando eles querem assaltar, eles vão para todo canto, entrar dentro do estabelecimento atrás da mulher, Júlio, ó, Júlio, ó. Entrar dentro do estabelecimento atrás da mulher. Ela entrou no estabelecimento com quem diz, pronto, me livrei do assalto, porque o assalto é só na rua. Mas não é não, hoje em dia vai buscar dentro da igreja. Hoje em dia, assalto dentro da igreja, no correspondente bancário, no cabaré, assalto em todo canto. Ó, deixa eu falar pra você de novidades. Ô, Júlio, é todo dia...